Oi gente, tudo bem com vocês? Me pegaram aqui de surpresa. Eu tô aqui lendo comentários de vocês no YouTube. Ao mesmo tempo, tô gravando a aula da camisa social. Minha cabeça tá ó... Meu Deus, tem que gravar o Veda de hoje. Hoje é dia 8, gente. Ainda não gravei o Veda pra postar no ar. Fiquei tão entertida aqui na montagem, na gravação da camisa que eu esqueci do Veda. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ah, já sei, gente. Tem bastante dúvida ainda sobre shorts aqui. Sobre molde base pra short, sobre cós, sobre elástico. Eu vi muita dúvida aqui nos comentários. Então, vou aproveitar aí o Veda de hoje, dia 8, o 8º Veda do mês de abril. Vai ser, então, tirando dúvidas sobre shorts. Aproveita você aí também, que chegou aqui no Veda e ainda tem dúvidas sobre shorts. Já deixa aqui nos comentários. Quem sabe no Veda de amanhã eu não consiga responder as suas dúvidas, as suas questões sobre isso, tá? Vamos ver, então, quais os comentários aqui das pessoas que têm muitas dúvidas sobre shorts. Logo de cara já tem uma dúvida aqui. Eu até acho que já respondi essa dúvida aqui, mas é sempre bom reiterar, né, gente? A Maria Sampaio, no vídeo sobre o molde base para shorts, escreveu o seguinte. Me tire uma dúvida. Eu tracei esse molde agora e fiquei em dúvida sobre o cós. O cós é de quantos centímetros? Tem que fazer o cós separado ou tira do molde? Me responde, por favor. Eu quero fazer meu primeiro short. Maria Sampaio, desde já já estou dizendo pra você aqui, olha, você vai fazer seu primeiro short, tá? Vai fazer agora. Vou tirar sua dúvida aqui. Eu quero ver seu short pronto, hein, mulher? É o seguinte, vamos lá. Primeira dúvida aqui, né? Tem algumas dúvidas aqui muito bem distribuídas. A dúvida dela é sobre cós. Eu sei que muitos de vocês têm a mesma dúvida sobre o molde base. Primeiro ela pergunta quantos centímetros que é o cós. O cós, né, a questão do cós todo aí, de quantos centímetros de largura é, qual o tamanho, vai depender. É, gente, a resposta é depende. Porque o cós, existem diversos modelos de cós. Passa na frente de uma loja, ou abre aí no Google, no Pinterest também é muito bom pra isso. Coloca lá uma pesquisa short. Você vai ver uma infinidade de modelos de short, cada um deles com um cós diferente, com uma altura de cós diferente, com uma largura de diferentes formas, diferente. Eu já ensinei no VEDA aqui de ontem, a fazer o cós anatômico, por exemplo. E no VEDA anterior, a fazer o cós reto. Porque existem diversas formas. Você vai fazer o cós de acordo com o que o modelo do seu short pedir. Quando eu falo de altura de cós, eu tô falando daquela medida de altura mesmo, aqui da cintura. Eu vou pegar o short que eu fiz aqui no canal, pra mostrar pra você e você entender melhor. A altura de cós, que eu digo, é isso aqui, olha. Essa medida entre a borda do cós e essa costura ou emenda do cós aqui. Isso daqui é a altura de cós. Então, pra quem quer fazer um cós reto, você pelo menos 4 centímetros. Não ultrapassar 4 centímetros, porque a gente na região da cintura, aqui de onde vai ficar o short, geralmente não é retinho, né? Principalmente as brasileiras. A gente sempre tem muitas curvas. Então, não deixe ultrapassar pra um cós reto 4 centímetros. Isso é uma das regras, assim, né? Uma das sugestões que existem pra você utilizar no cós. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade sobre modelos de cós. O que vai dizer o modelo do seu cós é o que o seu modelo de short está pedindo, tá? Esse short aqui, por exemplo, que eu ensinei aqui no nosso especial Costura de Natal. O cós dele, olha, é embutido. Ele é feito aqui, ó, direto no corpo do short todo, tá vendo? Foi só emendado uma tira e feito ele pra dentro. É um cós de limpeza, né? A gente chama de revel. E se você quiser fazer um short com elástico, eu ensinei aqui também. Tem um vídeo aqui recente de como fazer um short com elástico sobre cós. Você tem que aprender aos poucos, tá? Escolhe um modelo e procure as orientações relacionadas àquele modelo específico. Assim você vai aprender a fazer um modelo completo e já vai entender daquele determinado tipo de cós. E aí depois você vai aumentando seus conhecimentos relacionados a outros tipos de cós também. E aí continuando aqui, né? Ela diz se tem que fazer o cós separado ou tira do molde. Eu fiz aqui no VEDA um vídeo explicando sobre essa questão também, tá gente? Quando eu ensino você a fazer o cós reto e o cós anatômico utilizando o molde base, ele é feito baseado à medida de cintura alta. Significa que a medida de cós já está acrescida ali se você tiver que fazer um cós. Se você for fazer um short com um cós de elástico, por exemplo, você não precisa tirar nada do molde. Você vai acrescentar em cima da medida da cintura a largura do seu elástico, tá? Em tecido ali. Pra você costurar o elástico, virar pra dentro e o short permanecer no mesmo tamanho do molde. Se você quer fazer um cós separado, que é o caso aí da maioria do tipo de cós, o cós reto, o cós anatômico, aí você vai separar a altura do cós. Não vai tirar do molde. Você vai separar ali a altura, por exemplo, de 4 centímetros no seu molde, separa ele e vai fazer um cós pra depois devolver pro seu molde. Você sempre tem que ter no final a mesma medida do seu molde base. O mesmo tamanho do seu molde base. Em altura, em largura, lógico, respeitando-se os modelos. Mas no final você tem que ter, no mínimo, sempre a mesma altura de cós ali que você tem. A mesma altura do seu molde, tá? Entendeu aí? Pra melhorar ainda, pra você entender mais sobre isso, procura aqui no VEDA, o vídeo onde eu ensino a fazer o molde do cós reto e o molde do cós anatômico. Você vai tirar as suas dúvidas todas e vai fazer o seu short sim. Eu quero ver o short pronto, tá? Procurar mais dúvidas. A Tertulina também falou aqui no vídeo do molde base pra short que seria bom deixar por escrito toda a forma de fazer esse molde. E ela, né, inteira que a minha forma de explicar é muito boa. Então, Tertulina, a forma escrita de explicar como se faz o short, ela pode ser complexa demais e técnica demais pra maioria das pessoas. Eu identifiquei isso ao longo do tempo, quando criava o meu método de costura e até mesmo enquanto eu ensinava a costura pra algumas pessoas. A forma escrita não é a melhor forma de se ensinar, de se passar o conhecimento. Muito embora algumas pessoas tenham mais facilidade de entender escrito do que a prática, do que vendo fazer ali. O ideal realmente seria que tivessem as duas formas, né, de explicação. Mas, infelizmente, eu não consigo colocar toda a explicação necessária aqui no corpo da caixa de descrição do vídeo. Né, essa é uma, né, mais uma de tantas limitações que eu tenho pra ensinar costura aqui no canal. E é por isso que eu criei um curso, o método Nani Vlog de Costura. Lá, além de explicar tudo detalhadamente, tudo separadinho por módulos, por tipo de peça, também tem as apostilas e materiais complementares. E aí a pessoa consegue aprender assistindo, lendo e tendo alguns materiais extras ali pra ajudar ela no entendimento. Sem contar que tem, né, a minha ajuda o tempo todo ali, todos os dias, conversando com elas, tirando as dúvidas que elas têm em tempo real. Eu tentei por muito tempo ensinar a todo mundo aqui no YouTube. Só que essas limitações não permitem. E eu relutei pra criar um curso de costura. Agora, finalmente, eu consegui criar. Eu pensei muitas vezes em colocar esse curso e liberar esse curso gratuitamente. Era o meu sonho fazer o curso e disponibilizar gratuitamente. Porém, na realidade, isso se mostrou um pouco mais, um pouco não, muito mais complicado. Porque eu achei que eu ia poder fazer tudo isso sozinha. Sem custo, sem gastar muito. E, infelizmente, a realidade não é essa. Eu preciso contratar profissionais, eu preciso pagar plataformas, site. Eu preciso mandar material pra ser impressa. Eu preciso mandar material pra transformar em PDF. E isso continuamente. Então, infelizmente, não tem como eu fornecer o curso gratuitamente. É por isso que eu faço aulas específicas sobre alguns modelos específicos aqui no YouTube de vez em quando, né? Como é o caso que tá acontecendo agora da camisa social. O aulão, o nosso especial camisa social, começa agora, segunda-feira, dia 12 de abril. Começa no dia 12 e vai até o dia 15. Quatro dias de aulas ali detalhadas, todo dia, às três e meia da tarde, tá? Com o horário marcado, com o chat pra vocês fazerem pergunta ao mesmo tempo. E aí, essa é a oportunidade que todo mundo tem de aprender de graça. E é como eu consigo passar o conhecimento de vez em quando aqui pelo YouTube. Mesmo assim, não da forma, né, que seria completa. Completo mesmo, não tem jeito. Só comprando o curso. Obrigada pelo comentário, Tertulina. Beijo grande. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Ai, gente, eu quero mandar um beijão, um abração especial pra você aí que é de fora do Brasil. Vocês que são do exterior. Tem muita gente de fora do Brasil aqui, gente, assistindo o canal Mundo da Costura. Eu tô passando os comentários aqui. Às vezes eu vejo umas línguas diferentes. Quando eu consigo, eu coloco no tradutor do Google, né? Porque eu mal falo português. Imagina inglês, italiano. E olha, gente, tem gente falando aqui da China. Tem gente falando do Japão. Tem gente do México. Tem gente da Itália. Tem gente da África. Olha só, um grande beijo pra vocês. Vocês são todos bem-vindos aqui. Nunca fez tanto sentido o canal se chamar Mundo da Costura, né, gente? É todo mundo mesmo. A gente já explodiu as barreiras do Brasil aqui. O mundo inteiro tá assistindo o Nani Vlog. Eu vou tentar colocar legendas em várias línguas aqui em todos os vídeos. Que assim a gente consegue alcançar e ajudar a gente, então, do mundo inteiro. Muito embora eu esteja lendo aqui os comentários. Eu acabei de ler um aqui, gente. Me perdoa, porque eu não sei falar a língua da pessoa. É da Airada Montes de Oca. Não sei qual é a língua, tá? Ela diz, Graças, apesar de não entender o idioma, lo entendi. Então, quer dizer, o que eu entendi aqui é que ela, mesmo não falando português, não entendendo português, conseguiu aprender assistindo o vídeo aqui no canal Nani Vlog Mundo da Costura. Beijo grande pra você. Eu não sei se chama Airada ou Irada Montes. Aqui, ó, o comentário dela. Aqui no Y1zinho. Beijo grande pra você e pra todo mundo que costura, do mundo inteiro aí. Do Brasil, diretamente pro coração estrangeiro de vocês. Vocês são sempre bem-vindos, tá? E eu vou ficando por aqui, o VEDA de hoje, tá? Amanhã tem mais VEDA. Hoje é quinta-feira, gente. Segunda-feira já começa o nosso especial camisa social. Vou voltar aqui pra gravação da aula. E a gente se vê já, já. Até amanhã, mundo da costura. Todo mundo que costura. Até mais! Tchau, tchau, tchau.